Naquela mesa No tempo que fez de manhã E nos seus olhos eram tanto frio E mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jovem E eu soube esse quanto doía Essa dor tão bonita não ia ser Agora é-se uma bonita na sala E hoje ninguém mais fala do céu Quando eu vi Naquela mesa tá faltando em mim E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando em mim E a saudade dele tá doendo em mim Agora é-se uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do céu Quando eu vi Naquela mesa tá faltando em mim E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jovem E eu soube esse quanto doía Essa dor tão bonita Essa dor tão bonita não ia ser Agora é-se uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do céu Quando eu vi Naquela mesa tá faltando em mim E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando em mim E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando em mim E a saudade dele tá doendo 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 em mim